A água amarela, água marrom, não se sabe o que está acontecendo aqui. Hoje não tem cheiro, mas está cheio de espuma. Está uma farra, está uma festa. O São Lourenço virou uma festa. É assim que o rio São Lourenço está sendo tratado. Olha aqui. Que água marrom, água amarela, água preta, espuma. O que será que é isso aqui, hein? E o rio não reclama, coitado. Ele não pode reclamar. Mas nós reclamamos por ele. Sábado, nove e meia da manhã, Rio São Lourenço. Trecho entre Rua Laerte, José Taralumendes e Ludovic X. Esse é o rio São Lourenço. Recebendo, sabe-se lá o que, nesse sábado pela manhã. Pode perceber que a água que vem do rio é uma cor. E a que está caindo é totalmente de uma outra cor. Que não sabe se é marrom, se é preta. Não sabe-se lá o que é. Mas o pior de tudo é que está indo tudo para o velho São Lourenço. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode até falar que não tem cheiro, mas que tem cheiro, tem. É só vir aqui onde eu estou para sentir esse cheiro horrível. E o rio aceita tudo, né? Vai fazer o quê? Já que dizem que está dentro das especificações, quem somos nós para duvidarmos. Mas o que está pedido, está pedido.